É o amor É pra acelerar esse trem a mil por hora, beleza? Que faz eu pensar em você Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver A mil, a mil, vamos lá É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Me deu com a base forte da minha paixão Que fez eu esquecer que a vida é nada sem você Eu não vou negar que sou louco por você Sou maluco pra te ver Como é que é? Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu campo de paz, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado de alma transparente Um novo alucinado, meio inconsecente Um caso complicado de si É o amor Que faz eu pensar em você Que faz eu entender que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Segura o legal É o amor É o amor Eu vou mentir o certo no meu coração Que deu com a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você Quem tá feliz, levanta a mão e faz barulho Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar